O caso aconteceu na manhã de ontem, né, Tássio Pessoa? Os detalhes. Nas primeiras horas da manhã deste domingo, um acidente foi registrado aqui nos cruzamentos da avenida Tássio Pessoa com a rua João Vieira Carneiro. De acordo com informações de pessoas que estavam no local, um jovem estava conduzindo esse veículo preto, que vocês podem acompanhar nas imagens, quando perdeu o controle do veículo e acabou colidinho nesse poste. Então, felizmente, esse jovem não ficou ferido e não se sabe ainda o que pode ter ocasionado o acidente. Os policiais do Bepetran logo foram acionados para o local, para isolar a área do acidente, porque o poste que recebeu a colisão oferecia risco de queda. E, na sequência, chegaram também os familiares que conduziram o jovem, retiraram o veículo do local também. As causas do acidente vão ser investigadas. E, também, na sequência, chegaram os funcionários da empresa de energia, da energia também das empresas de telefonia, para garantir que o serviço não fosse cortado, para que, se houvesse alguma falha, o serviço fosse reestabelecido. A gente observa o trabalho agora das equipes, porque não apenas no poste que recebeu a colisão, mas também em outros postes aqui da área, exatamente para garantir a estabilidade aqui dos serviços, para que nada falte para a população aqui das imediações da região. E eles estão trabalhando exatamente para ver se não houve um problema aí em relação à fiação, ao fornecimento de energia também, do serviço de internet e telefonia. É sempre importante lembrar aos condutores que é muito necessário estar atento quando se chamar o volante. Muita atenção, não utilizar o celular, não se distrair com nada e, muito menos, ingerir bebida alcoólica. É muito importante manter essa atenção para que acidentes sejam evitados. Com imagens de Bergui Souza, Gabriela Lima, para a TV Arapuano. Obrigado, minha amiga, pela tua participação agora, Gabi, com informações de mais um acidente em meio a tantos acidentes que acontecem na nossa Paraíba, tá bom? Olha, a polícia me...